Esse aqui é o mapa do multiverso de heróis, onde tem vários heróis e vilões de universos diferentes. E hoje todos esses personagens vão batalhar pra ver quem consegue dominar o mundo. Então seja todos bem-vindos ao modo dominação do multiverso. E essa roleta vai escolher qual vai ser o primeiro personagem que vai batalhar, no caso o que vai fazer o seu ataque. E caiu simplesmente o... Será, será? Capitã Marvel! Olha, uma das mais fortes na primeira batalha. E essa flecha vai escolher o lado que a Capitã Marvel vai atacar, que no caso caiu pra cima e um pouco pra esquerda. A Capitã Marvel se localiza nessa parte aqui do mapa. Se ela vier pra cima e um pouco pra esquerda, ela cai simplesmente de encontro com o Superman. Já estou utilizando aqui a Capitã Marvel, que é muito poderosa. Nicto Crazy, eu já tô com o Superman. Então, Terazo, quando o muro cair, vai estar valendo o PVP e ele pode cair a todo instante. Qualquer instante esse muro aqui vai ser derrubado. Então, mano, vamos começar. Tá valendo, então. Toma aqui. Energia cósmica. Toma. Nossa. Ô, o Superman é muito forte, moleque. Mano, o fogo quebra, tá? Fogo quebra. Toma. Nossa, o Superman é muito forte na porrada, mas eu acho que vai dar a Capitã Marvel, mano. O fogo quebra muito, Crazy. Ai, o Terazo não tá usando os poderes do Superman, galera. Eu acho que eu vou vencer. Ó, a Capitã Marvel dá muito dano na porrada? Muito. Beleza, então. Será? Toma, toma. Eu acho que não. Uuuuh! Na primeira batalha, Capitã Marvel eliminou simplesmente o Superman, galera. Depois dessa mega batalha, a Capitã Marvel conseguiu derrotar o nosso azulão favorito, né? O azulzinho favorito. Todo esse território faz parte da nossa Guild Power. Cês viram que o nosso modo dominação não tá de brincadeira. Primeira batalha, Capitã Marvel e Superman. E eu tô triste porque eu tava torcendo pro Superman, mas beleza. Já que um dos favoritos ao título foi derrotado, vamos ver qual vai ser o próximo herói a tua batalhando. E dessa vez, a roleta mágica escolheu o... Será? Será? Hulkzão, mano. Hulkzão é um dos personagens mais apelão desse mod. Vamos ver o lado que o nosso verdão vai atacar e dessa vez caiu pra esquerda e só um pouquinho pra cima. Galera, coitado do nosso morcegão, porque é Hulk versus Batman, moleque. Aí é aquela pergunta, é Batman com preparo ou sem preparo? Não sei. Vou me transformar aqui no Hulk. Olha essa transformação que insana. E meu mano, eu estou pronto. Você tá com o Batman aí? Mano, eu acabei de equipar ele. Você consegue dar um rejeitinho pra mim? Ah, com certeza. Olha aí, ó. Bom, quando cair esse muro, o Terazo vai tá valendo o PVP, porque creio eu que sua vida já tá cheia, correto? Ih, tá valendo? Vamos, vai começar, vai começar. Então, toma essa palma sônica aí. Eita. Ô, Batman, você tá achando que você é o Homem-Aranha? Toma aí. Mano, se eu te falar, eu acho que é nada de dano esses poderzinhos, viu? Nada. É o Hulk. Toma. É nada de dano esses poderzinhos. Toma. Nossa, mas o Batman é muito mais rápido que o Hulk. Mais dá pra combar. Toma, toma. Calma, calma, calma. Vai, palma sônica. Caraca, moleque. Olha o Hulk. Olha os golpes do Hulk. Ele dá um chutezinho, mano. Que da hora, velho. Que da hora. Cadê o Batman? Batman? Atrás de você. Nossa. Ô, é o Batman com prepara. É, é, Batman. Se prepara mais 10 anos aí. Porque o Hulk é embaçadíssimo, né? Olha o shape dele. O shape tá em dia. Surpreendendo o total de zero pessoas, o Hulk conseguiu derrotar o Batman. E agora todo esse território faz parte do verdão. E se você tá gostando desse vídeo, já sabe o que fazer. Fala aí, Lory. Fala aí, fala aí. Deixa aquele like no gostei. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E se você quiser mais vídeos, ativa o sininho, hein? Cezinho, né, galera? Porque eu posto dois vídeos por dia e desse jeito você não perde nenhum. E vamos roletar mais uma vez. E eu quero ver muito a Batalha do Homem-Aranha, galera. Até porque, mano, eu sou o Miranha na veia. Mas vamos lá, quem vai vir dessa vez veio o Thor. Tá, o Thor é bom. Thor é muito bom. Vamos ver o lado que o nosso deus vai atacar, né? Até porque o Thor é o deus e, ó, direita. E um pouco pra... Todo pra cima e um pouquinho pra direita, no caso. O Thor se localiza nessa parte aqui do mapa. Se ele vier tudo pra cima e um pouquinho só pra direita, ele cai de encontro com o Soldier Boy de T-Boys. Meu mano, Terazo, estou com o Thor. Mano, eu vou deixar você escolher Midiormir ou Stormbreak pra eu usar, velho. Você pode escolher aí. Mano, cara, pelos HQs, nós sabemos que é o mais forte. Mas eu vou de aleatório, então vem de Mionir. Demorou, então. Demorou? Quando cair isso daqui vai estar valendo. Ó o voo do Thor, mano. Isso é muito insano. E aí, cadê esse imurro aí? Tá ligado que a batalha começou e eu sou o Soldier Boy. Nossa, eu errei. Ó lá, me seguindo. Toma, ai. Toma, toma. Ai, eu quero ver como solta trovão. Eita. Tá, galera, eu ainda não sei soltar trovão, mas eu queria ver como solta trovão. Nossa, a nossa é muito forte, meu Deus. Sério? Ah, ó. Se liga. Será que o Soldier Boy aguenta? Será que aguenta? Vamos ver agora. Nossa, não ultrapassa. Não ultrapassa? Então vai ter que vir a tempestade de relâmpagos. Caraca, eu não entendi. Eu não entendi nada. Eu fiquei mais forte. A tempestade de relâmpagos deixou mais forte, mano. Nossa, caraca. Mano, mano. Caraca. Tá tomando dano? Não. Caraca, moleque. Descobrimo, então, algo incrível, mano. Vou ter que talvez... Muito. Sério isso? Mano, eu não tomo dano. Toma. Desse jeito você tá tomando, né? Nem desse jeito? Não, não dá dano nenhum. Então demorou. Eu tô vendo algo aqui, mano. E se eu segurar... Ó, ó. Até desse jeito você não toma? Não. Demorou? Demorou? Caraca, mano. Então descobrimos aqui um... Toma dano? Eu tô tomando. Descobrimos aqui um aniversário bom. Até pro fogo você não toma? Não, nada de dano. Eu sou mortal. Caraca, sobrenatural, então. Vem com esse poderzinho. Opa! Eu descobri um poder aqui no Torque, talvez. É muito apelão, mano. Não pega. Olha isso, que bizarro, velho. Não pega. Não pega nada. Que bizarro, mano. Nada pega com isso. Que bizarro. Bom, você vai ter que sair desse shift aí. Nossa, vou ter vindo aí, amor. Fica o seu poderzinho aí. Você vai ter que sair desse shift aí. Vem. Você vai ter que sair desse shift aí. Eu não vou sair nada. Eu tô com pouca vida. Tá com pouca vida? Opa. Você vai ter que sair. Eu vou ficar aqui voando. Vem, vem, me na mão. Toma. Tá com medo? Ah, você não solta o escudo? Soltou o escudo? Opa. Nossa, eu tô pegando fogo também. Nossa, eu não tô enxergando nada. Ah, olha isso, mano. Vai fora? Vou. Ah, vou ter que aboando aí também. Ah. Opa. Vou fazer igual o City Boy com o Capitão Pátria. Soltou o escudo? Demorou. Sem nada. Ah, que pilantra. Achei que tinha soltado o escudo. Ah, galera. O Thor perdeu, mano. Caraca, eu não esperava isso. Não esperava. Depois dessa batalha mega estratégica, o Thor foi eliminado. E todo esse território faz parte do Soldier Boy. Teve vários personagens que ainda não lutou. E eu quero ver um novo lutando, galera. Eu quero ver um novo lutando. Eu não quero que repita. Então, por favor, Roleta, escolha um novo. Escolha o Capitão Pátria, moleque. Ai, 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 ai. Que isso vai ser um absurdo, hein? Vamos ver o lado que o Capitão Pátria vai fazer seu ataque. A Roleta escolheu pra direita e pra cima. O Capitão Pátria tá aqui. Se ele vier pra cima e pra direita, ele cai direto no território do Iron Man. Tony Stark, Homem de Ferro. Vocês gostaram, né? Já estou aqui com o Capitão Pátria, mas eu assumo que eu queria... Eu tô torcendo pro Homem de Ferro, mano. Eu tô torcendo pro Homem de Ferro, mas nem por isso eu vou perder, moleque. Ô, o Capitão Pátria só tem um poder, velho. Sério? Ah, ele só tem um poder. Bom, quando descer... Você tá destruindo o mapa, mano? Ah, eu queria testar. Desculpa. Ah, entendeu, entendeu. Quando descer isso daqui, galera, tá valendo. E, cara, já vamos lá. Toma aqui. Nossa, isso dá muito dano. Isso dá dano. Nossa, isso dá muito dano. O que é isso? Tá, puxa. Opa. Ah, você quer regenerar antes de começar, então? Ó, quando passar esses 10 segundos de regeneração, vai voltar o PVP. Demorou? Pode ir pra, velho. Vamos ir nessa. Ó, voltou. Voltou o PVP. O Homem de Ferro, talvez, eu tenho que chegar na porrada, mano. Tá se vestimando aí? Não tô. O bom que eu controlo o voo melhor que você. E, moleque, agora eu caí no combo aqui, massa, tá? Caí no combo, massa. E aí, você não vai usar o reator ar aqui, não? Vai ficar só no poder? Toma, toma. Toma. Vem na mão. Ah, você vem na mão, então você vai tomar ali. Você vai vir na mão, você vai tomar. Uuuuh! O cara se auto-derrotou, mano. Bom, vitória do Capitão Pátria. Surpreendendo o total de zero pessoas, Capitão Pátria derrotou o Homem de Ferro. E conquistou todo esse território. E o nosso mapa de dominação tá desse jeito por enquanto. Agora, galera, eu vou desafiar vocês a comentar o personagem que vocês estão torcendo. Se você tá torcendo pro Flash, comenta Flash. Tá torcendo pro Homem-Aranha, comenta Homem-Aranha. Só que vocês têm que comentar em apenas três segundos. Eu quero ver quem consegue, hein? Lore, conta aqui os três segundos, vai. Um, dois e três. Acabou, hein? Acabou o tempo, hein, galera? Quero ver quem conseguiu, hein? Quem conseguiu, vou tá deixando o coraçãozinho no comentário, demorou? Eu acho que já chegou a hora, galera. Eu acho que chegou a hora do astro do vídeo lutar. Do mais monstro sagrado, que no caso é o vulgo Homem-Aranha-Miranha. E só porque eu falei não veio, né, galera? Não veio porque a Capitã Marvel está com sangue nos olhos. Vamos ver o lado que a Capitã Marvel vai atacar. E dessa vez caiu pra cima e pra esquerda. A Capitã Marvel tá aqui. Então pra cima e pra esquerda tem. Tem sim, sim. Vai falar que não tem ninguém? Mas dá sim, galera. Porque, ó, desse jeito, ela não encontra ninguém. Mas ela pode vir daqui e encontrar o Flash, galera. Então teremos luta sim. Já estou com a Capitã Marvel. Dessa vez vou aqui, ó. Nossa, jogar sim máscara. Tá valendo, meu mano. Quando eu descer aí, você sabe, né? Quando o muro cair, Teraz, você já tá aumentando sua velocidade? Vamos nessa. Vamos nessa. Mark 3. Mark 3? Aumenta aí sua velocidade aí. Eu vou só usando energia cósmica, mano. Nossa. Eu acho que eu vou acertar uma vez, hein? Nunca. Você tá correndo pra fora da arena, fio. Ah, calma. Desculpa. Perdão. Opa, cadê? Eu sou muito rápido. Eu já desci, eu já desci. Toma. Eu já desci. Toma, 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 toma. Você tá com o Flash e você tá usando o Shift, mano? Mano, é muita velocidade. Toma. Nossa, notícia boa ou triste? O Flash não dava nada de dano na Capitã Marvel, galera. Toma sim, toma sim. Ela é absurdo, mano. Ela é absurdo, cara. Nem dano pra fogo ela toma. Olha isso aqui, ó. Ela não toma dano pra fogo, ó. Ó, viu? Não dá dano. Ou a Capitã Marvel, que é muito forte, né? É uma ou outra. E a Capitã Marvel venceu mais uma batalha e se tornou a personagem que mais tem território mundial. Eu tô com um pouco de medo do Coringa, galera. Eu acho que ele tá tramando alguma carta na manga porque ele não apareceu até agora. Só que vamos roletar mais uma vez porque eu quero ver quem vai lutar. Eu quero ver muito o Deadpool e o Homem-Aranha lutando, sendo bem sincero, galera. É um dos personagens que eu mais quero usar e vai vir ele porque eu falei, né? Veio. Ele tá preparando. Não, não, não. Ele tá preparado. Veio o Mr. Coringa. É o Joker. Vamos ver o lado que o Coringa vai fazer seu primeiro ataque. Caiu pra esquerda e um pouco pra baixo. O Coringa tá aqui. Se ele vier pra esquerda e um pouco pra baixo, ele cai de encontro com o Capitão Pátria. Já estou aqui com o Coringa. Ele tem... Beleza? Beleza. Quando descer o muro aí vai tá valendo, meu rei. Eu não sei se o Coringa vence não, mano. Pode dar uma regenzinha pra mim? Com certeza, ó. Tá aí a regeneração. Caiu o muro. Ah, o Capitão Pátria não enche toda a vida. Ele fica com meio coração a menos. Mas, ó. Caiu o muro, tá valendo. Ô, o Coringa combina muito com a minha skin. Caiu? Eita, poxa. Eu não vi caindo, mano. Eu não vi caindo. É, então. Toma o gás do riso. Ah, você vai ficar rindo aí, seu bobo. Ué, você tacou o gás do riso? Toma. Toma o pé de cabra aí. Ô, o Coringa dá dano? Nossa, é muito fraco. O Coringa dá dano? Opa. Ele não dá dano? Tá. Então, pro Coringa vencer, galera, eu vou ter que usar uma estratégia. É, no caso, a estratégia do Homelander chegar perto. Se ele deixar eu chegar perto. Opa. Nossa, desfei lindo. Ah, você vai ficar flodando esse poder, mano? Ah, essa daí é a resposta. Essa é a resposta, meu mano. Surpreendendo o total de zero pessoas, o Capitão Pátria venceu o Coringa. E o Coringa me decepcionou, pra ser sincero, hein? E o Capitão Pátria se igualou com a Capitã Marvel com quem mais tem território mundial. Logo, logo, os dois vão se enfrentar, hein? E o Hulk tá bem no meio. Eu quero ver quem vai vir primeiro. Por esse motivo, eu vou roletar de novo. E vamos ver qual vai ser o herói que vai vir, né? O personagem, no caso. Até porque o Capitão Pátria não é herói, não, galera. Veio o Soldier Boy. Soldier Boy, boa. Faz sempre que ele não luta. Vamos ver o lado que o Soldier Boy vai atacar. E dessa vez caiu pra esquerda. Já estou com ele aqui, monstro sagrado. O meu mano, o Terasa, já tá aí com o Capitão Pátria, mano? Já estou, meu querido. Que isso? Então demorou. Assim que esse muro cair, vai tá valendo o PVP, hein? Ah, aprendi um pouco. Pode fazer, hein? Essa batalha vai ser insana. Quero ver, hein? Vamos lá. Toma, calma. Será que ele não tá jogando o escudo? Por quê? Beleza? Eu não sei. Ah, eu entendi. Oxi, oxi. Não, eu tomei dano. Você tá tomando dano? Não. Ó, agora tá tomando dano. Agora foi, agora foi. Não é imune, não, mano. Não é imune, não. Não. Eu só não aprendi a jogar o escudo, mano. Eu queria muito jogar o escudo. Você tá com pouca vida? Muita. Eu tô com bastante até. Toma, toma. Opa. Uuuuh! Consegui derrotar o Capitão Pátria num golpe de sorte, eu diria, né? Eu não entendi muito bem, mas foi isso que aconteceu, galera. Foi isso que aconteceu. Ele começou imune, depois tomou dano, mas foi um absurdo. Foi um absurdo. Depois dessa mega batalha, Soldier Boy conseguiu vencer o Capitão Pátria. Agora ele se tornou o personagem que mais tem território mundial disparado, porque ele já dominou cinco países. E família, agora não vai ter erro. Não vai ter erro, porque quem vai cair é o Homem-Aranha. Eu vou até fechar o olho e vou esperar, ó. Vou esperar o barulho. Tá, eu acho que parou. Deadpool. Ah, eu errei, galera. Pô, eu achei que ia vir o Homem-Aranha, mano. Vamos ver o lado que o Deadpool vai atacar. Vamos ver. Caiu pra direita e um pouco pra cima. O Deadpool está aqui. Se ele vier pra direita e pra cima, ele cai de encontro com a Capitão Marvel. Já estou aqui com o vulgo Deadpool. O meu mano Terazo já está com a Capitão Marvel. Assim que cair o muro, vai estar valendo o PVP, Terazo. Pode ir pá, velho. Que isso. Muito, 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 muito. É, mano. Eu quero ver o Deadpool. Eu quero ver se o Deadpool tem regeneração, mano. Nossa senhora. Tem. Nossa, você tem dano? Não. Na porrada eu perco, mas no poder não. Na porrada o Deadpool perde, mas no poder... Mas nesse combo aqui do Deadpool dando combo na Capitã Marvel, eu não sei se dá. Mas que regeneração apelona, moleque. Caraca, olha a regeneração do Deadpool. Estou regenerando tudo. Se você não vier na porrada, você perde, mano. Poder não dá dano. Muito forte, não tapa. Toma, toma. É uma maneira muito forte. Toma. Ai, ai. Olha que o Deadpool derrotou, mano. Caraca, o Deadpool derrotou a Capitã Marvel, velho. Que regeneração apelona, mano. E na sua primeira batalha, é óbvio que o Deadpool ia fazer alguma peripécia. Eliminou a Capitã Marvel, que era a grande favorita de vencer esse modo dominação. E o único personagem dessa roleta que ainda não lutou é o Fugo Homem-Aranha. O Miranha, que eu quero estar jogando muito com ele. Então, por favor, roleta, escolha o Miranha pra mim. Escolheu o Soldier Boy, mano. Espero que venha... Vem pra baixo, Ceta. Vem pra baixo, Ceta. Porque eu sei que se a Ceta cair pra baixo, é o Homem-Aranha, galera. Eu quero ver muito o Homem-Aranha. Ah, boa. Eu acho que é o Miranha, galera. Acho não, galera. Certeza. Porque, ó, o mapa tá assim. A Ceta caiu assim. Se vier pra baixo, é o Homem-Aranha, galera. Rapaziada, o certo era eu jogar o Soldier Boy. Mas, mano, eu quero muito jogar o de Homem-Aranha. Então, vamos trocar, Terazo? Vamos, claro. Eu gosto de o G-Boy. Eu quero ser o Miranha. O Homem-Aranha é maravilhoso, galera. Ele é maravilhoso, porque olha esse sistema de teia que o Homem-Aranha tem. Meu Deus do céu, vai. Quando descer o muro, vai tá valendo, hein, Terazo? Pode ir pra, velho. Vamos, então, ó. 3, 2, 1. Let's go, bro. Toma, 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 toma. Ih, toma, toma, toma. Nossa, eu tomo muito dano, tá? Eu tomo muito dano. Orra, beleza? Eu quero mudar minha teia. Toma de teia de ricochete. Essa teia dá dano? Não. Bomba de teia! Bomba de teia! Nossa, nossa, nossa. Toma. Ah! Toma, toma. Calma aí. Choque de teia. Ah, mano, eu tô preso. Choque, 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 choque. Nossa, tô tomando dano pro meu próprio choque de teia. Beleza? Calma, calma, calma. Você tá com quanto de vida? Tô com quatro, três, três barras. Três barras? Eu tô com duas. Um, um. Vamos, uma aranha. Vamos, uma aranha. Vamos, uma aranha. Não, 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 não. Vamos, uma aranha. Eu tô com quase duas. Eu tô com uma barra, praticamente. Vamos, um suti boy. Vamos. Consegue. Nossa. Calma. Tá, agora. Não vai me dar dano até a CD aqui. Não, vai. Tá bom, então. Eu acho que você tá tomando. Mano, eu tomo tudo isso. Você tá tomando. Tá tomando. Quanto de vida você tá? Não, 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 não. Quanto de vida? Sai, 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 sai. Nossa, quanto de vida? É o Homem-Aranha, mano. Não tem jeito, velho. É o Homem-Aranha. Caracão, amo esse personagem, velho. Eu amo. E na sua primeira batalha, o Homem-Aranha não decepcionou. Ele nunca decepciona e agora se tornou um dos personagens que mais tem território mundial, tá? E essa batalha de agora vai decidir quem vai tá na final, galera. O personagem que não lutar já tá na final e os outros dois personagens escolhidos vão fazer a batalha pra ver quem vai ser o finalista. Ele gostou de lutar dessa vez? Um, não, porque veio o Hulk. Teremos o Hulk disputando a vaga na final. E vamos ver o lado que o nosso parceiro Hulk vai atacar e dessa vez caiu pra baixo. Acho que é contra o Homem-Aranha, hein, galera? Ai, 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 ai. É contra o Homem-Aranha. Galera, eu ia jogar com o Hulk, mas o editor pode puxar aí, ó. O Terazo pediu pra jogar com o Hulk. Então é aquela. Se você pediu, você tem a obrigação de ganhar, mano. Demorou? Pode ir pra então. A obrigação ficou difícil, né, Chris? Mas tudo bem. Não, demorou. Tá valendo já? Tá valendo. O Hulk é absurdo, galera. Eu não sei nem como eu vou fazer pra ganhar do Hulk. Só que ele tem um ataque só, tá? Porque o Hulk, ele é... Nossa, mas um ataque só já me tirou uma hotbar de vida. Nossa, nossa. Vamos. Ai, você é muito roubado. Vamos. Eu tô com uma hotbar só. Você fala que você é roubado? Beleza. Você me prende muito. Nossa senhora, olha o que o Hulk faz, mano. Você toma ter ricochete. Você tá perdendo vida, pelo menos? Nossa, eu sou o super pulo do Hulk, né? Nossa, ele tá atrás de mim. Sai daqui. Sobe. Vira a mão, filho. Sai. Nossa, eu consegui acertar. Vai, pula, pula, pula. Calma. Não tá pulando, não tá pulando. Ai, eu não consegui... Nossa, que absurdo. Não, eu não consegui acertar a teia, mano. Você ficou com quanto de vida? Eu acho que é umas 4 barras. Depois dessa mega batalha, o Hulk não decepciona. Derrotou o Homem-Aranha. E conquistou todo esse território mundial. E a batalha final é dos dois personagens que tem a regeneração mais forte do mundo da Marvel. Que é o Hulk em primeiro, o Deadpool em segundo, o terceiro Wolverine e o quarto Homem-Aranha. Essas são as escalas de regeneração do mundo da Marvel. É, eu sei que vocês não sabiam disso, mas assim, o Homem-Aranha tem uma regeneração muito absurda. O cara leva tipo um barta corte na barriga em 40 minutos e a regenera, mas o do Hulk é instantâneo a regeneração praticamente. E a do Deadpool, você sabe como funciona também, né? Ô, Terasa, eu vou deixar você escolher. Você quer jogar com o Hulk ou você quer jogar com o Deadpool? Cara, eu gosto muito do Deadpool, então eu vou no Deadpool. Demorou então. Tá aqui o Deadpool pra você e pode dropar aí o Hulk pra mim, mano. Obrigadão, mano. Calma aí. Toma aí, ó. Eu acho que quem vai ganhar tem um grande favorito que é o Hulk, mas eu acho que o Deadpool vai ter uma bela de regeneração. Ó, você viu. O meu primo, ele falou, falou e não decidiu quem vai ganhar. Porque ele falou que eu acho que vai ganhar o Hulk e depois falou que eu acho que é o Deadpool. Vai ouvir na batalha assim que o muro cair, hein, Terasa? Hum, pode ir pra então, velho. Vamos lá. E começa, vamos nessa. Demorou. Toma, toma. Não dá dano. O tiro também não dá dano, não. Culpa te falar, mas o seu... Não, o seu tiro não me dá nada de dano. Agora vamos ver na porrada. Meu Deus. Toma, toma, Deadpool na porrada. Mano, mano, mano. Não tem como, galera. Não tem como. O único que pode parar o Hulk nessa Adam é o Superman. Só que o Superman já foi derrotado. E é isso. Deu óbvio, né? Deu óbvio. Deadpool vai vir de novo, vai perder de novo, ó. Coitado do Deadpool, ó. Vou nem me mexer, galera. Vou ficar parado aqui só batendo com o mouse e não tem como. É o Hulk, né? É o Hulk. E o grande vencedor do nosso modo dominação foi o incrível Hulk. Fazendo uma batalha exemplar contra o Deadpool na final. Esse foi o nosso modo dominação do universo dos heróis. Espero que vocês tenham gostado. Se quiser a parte desse, comenta. Se não for, se inscreve-se no canal. E até o próximo vídeo. É nóis.